Como é que uma blogueira sai da cama? Exatamente assim. Eu tô até não enxergando nada. Meu olho nem abriu ainda. Mas eu fui expulsa da cama. Por quê? Meu relógio já tava topando 40 minutos. E eu a noite de giz decidiu me expulsar. Eu tô muito bêbada de sono. Meu Deus. Eu preciso começar a fazer a maquiagem. Bom, essa maquiagem vai ser um pouquinho louca. Tem umas coisas que eu ainda não sei como eu vou fazer. E aí eu vou fazer conforme o flow. Conforme foi indo o negócio. Eu queria colocar essa prótese. Que é uma prótese que ela acende. Daí ela fica acesa assim. Eu queria colocar ela aqui. Vai ser tipo um comunicador. Vamos colocar primeiro. Que eu já sei mais ou menos. E depois eu faço isso que eu não sei. Porque eu não sei nem qual é o meu nome hoje. Ainda bem que eu separei as coisas. Fiz o desenho. Porque senão eu não ia conseguir fazer nada hoje. Meu cérebro tá do tamanho de uma noz. Eu vou passar por a gente. Que é a cola na prótese. Eu queria que ela saísse assim do cabelo. Já vou carimbar pra cola aqui. Opa. Bom, vou fazer umas camadinhas aqui de cola. E de prazeide. Eu vou ter um rasgo na cara também. Porque eu queria ter um rasgo na cara. Só que o rasgo vai ter que ser daqui a pouco. Quando eu passar um pouquinho mais de maquiagem. Hum, já coloquei os cabelos todos sem querer. Mara. Isso aqui eu vou colar já. Vou esperar secar. E eu acho que eu vou fazer o resto da pele já. Vou passar esse negócio aqui. Esse negócio aqui. Eu vou usar a minha guerreira. E vou usar o... Ai, socorro. Hydro Grip Primer da Milk. Na verdade, eu precisava derreter essa borda antes de eu fazer a base. Na verdade, no meu desenho, eu precisava um pouquinho pra cima. Agora eu tô um pouco preocupada. Rodofobia é a boca. Da prótese descolar. Passei mais prazeide. Vou aguardar. Vou tomar um cappuccino. E a Noste não acordou pra fazer um pra mim. Que absurdo. Essa prótese, gente, é do polerito. Eu acho que eu tinha que ter esperado secar tudo antes de colocar. Tá vendo? Nunca me decepciono. Eu trouxe mais um café. Agora eu vou ficar chapadona. Estou conseguindo derreter a prótese. Eu comprei um solvente. Eu comprei não. Eu achei um solvente que eu tinha aqui em casa de prótese. E ele também não funcionou. Daí eu falei assim, caraca, que que vai funcionar aqui? Que é mais corrosivo que isso? Daí eu pensei no manômerer. Thank you. Love you. Eu tentei esse aqui, ó. Que é um super solvente. E não deu bom. Aí eu tentei o manômerer pra unha acrílica. Funcionou. Imagina se eu corto o fio. Que morte triste. Mas não aconteceu. E ó. Hoje é um dos únicos dias que a Tayla vai conseguir fazer o meu cabelo. E ela vai me colocar de peruca. Daí eu falei, então tá bom. Não é? O gato não saiu. Lua. Não queria sair? Vocês deixaram aqui presa? E eu acho que vai esconder essa parte aqui. Então eu não tô muito preocupada, não. Bom, eu vou continuar derretendo a prótese aqui. E já volto. Tá, enquanto vocês... É... Vai secando aí. Vocês estão ouvindo o barulho do ventilador? Eu tô ouvindo com a Nars Soft. Que é uma base que dura muito, muito tempo na pele. É aquela que fica bonita e eu confio. E eu vou aplicando ela. Vou dar prioridade pro lado de cá, né? Cara, eu nunca sei derreter as bordas direito. Daí eu tô passando um pouquinho de prozeite pra ajeitar a borda ali. Que ficou ótima aqui, ó. Perfeita. E aqui ficou uma merda. Perfeito, né? Onde tinha que ficar bom, ficou ruim. Onde tinha que ficar... Onde podia ficar ruim, ficou bom. E é sobre isso a vida. E agora é óbvio que eu já estou atrasada. Então, speed make up. Porque eu ainda tenho muito troço pra desenhar na cara. Corretor da Nars. Corretivo da... E eu vou usar aí em cima o corretivo da Huda. E dizem que não sai nunca. Eu vou botar ele à prova hoje. Vamos ver se não sai mesmo, não é? Bom, já vou fazer um contorno aqui. Especialitar na minha cara. Vou usar o Cheeks Out da Fenty. E ele tá vindo com um pouquinho do cinza que tava do lado dele aqui na palheta. Tá ótimo porque vai acinzentar a maquiagem. E eu vou ser um robô futurista. Um pouco espancado. Então vai ser ótimo isso. E aqui eu tô usando algo mais quente mesmo. Eu achei que eu tinha duas horas pra me maquiar. Acontece que eu tenho 20 minutos. Não vai acontecer. Não consigo. Sinto muito de estúdio hoje. Eu vou achar que eu tô atrasada. Não gosto, mas não vai ter como. Você vai ter que segurar essa comigo, dia. Eu vou pegar esses negócios de fazer cicatriz. É misturar o A com o B. E eu vou misturar também esses dois pigmentos aqui. Junto pra já criar uma massinha colorida. Essa massinha vai ser tipo uma cicatriz cibernética que eu vou ter. Talvez em 30 minutos eu consiga. Se eu conseguir fazer o negócio ali ficar bom. Eu ia fazer só prateado. Mas aí eu decidi dar uma envelhecida no prateado. Com esse pigmento da Carla. Um pouquinho só dele. Porque ele é verde. Então eu queria dar só uma envelhecidinha. E aí ele vai vir com uma cicatriz mesmo. Como se eu tivesse tomado o corte na cara. E eu vou pegar um negocinho aqui que eu tenho. E vou fazer tipo um corte dentro dele. Como se fosse uma cicatriz antiga. Só que gente, aí eu sou verde por dentro, né? O que vai sair é verde. Eu acho que tá bom. Enquanto isso eu vou dar a camada final de Prozade ali do lado. Oremos. Aproveitei, já fiz uma sobrancelha. Não ficou como eu quis. Ficou com uma textura ali embaixo. Mas aí eu vou dar a textura então do comunicador. Vai ser melhor do que eu ficar brigando com isso aqui. Tem coisa que não dá, não dá, não dá, não dá. Vou só dar aquela contornadinha ali. E aqui fiz a sobrancelha também. Fiz bem puxada assim pro meio. Pra causar, quero causar e causar. Vou selar tudo com pó da ruda. Né? A parte ali que eu ainda não tinha selado. Que é a parte do comunicador. Eu vou usar o Duraline da Inglot. Ai, sujei todo na câmera ali de preto. Meu Deus. É pra fazer um delineado. Na verdade eu vou passar uma sombra cinza nesse olho. Vou tentar essa aqui. Color Fix Foil. Será? Eu me dou daquela. Vou dessa aqui da House Gaga House. Não me dê essa ponta, por favor. Já tá como? Tudo bem. Toma assistinho. Não vou te desapontar não. Beijo. Volta sempre. Mas ela deu uma abridinha ali no meio. Claro que ela... Bom, eu acho que o delineador vai cobrir. Mas eu não tenho certeza. Nossa, eu vou pegar aquela Foils da Natasha Detona e vou passar aqui por cima. Porque ela é muito pigmentada. É um brilho... É puro brilho. Eu vou passar o Fix da MAC aqui em cima. E já vou estrear o look da Off Shadows da menina Pue Louise aqui. E eu acho que eu vou começar com essa cor aqui. E eu já vou vir com uma outra linha daqui, ó. Eu vou um pouquinho mais para o escuro. Vou usar essa roxa aqui. E eu vou usar essa roxa aqui. Daí eu já vou desenhar com essa roxa. Vou deixar isso pausado e vou com o delineador preto. Top. E vou cobrir ali dentro. Nossa, ontem eu tinha achado o pincel muito bom. Aí eu separei. Perdi. Gente, o outro olho não pode ficar muito diferente disso. Porque esse não tem espaço. Vou fazer o outro. Gente, o negócio aqui na testa que não ficaram muito bem feitos não. Mas, sinceramente, eu já estou mais do que atrasada. Eu já estou meia hora atrasada. Cara, eu não podia estar. Eu odeio estar atrasada. Estou já fritando aqui. Vamos lá. Ainda de delineador preto. Um triângulo aqui, porque eu sou iluminati. Óbvio que eu tenho que dificultar. Como essa é uma parte que tem muito mais textura. Daí eu tenho que usar um delineador mais líquido. Daí eu tenho que deixar ele mais molinho com o dry line. Vou deixar a base do cílio bem pretinha. Colocar o... Cílios. E aí eu fiz uma misturinha aqui, usando esses produtos aqui. E vou misturar. Fiz a misturinha. Não, estou fazendo. Porque eu queria que saísse um rosão. Tá saindo, clã. Mais ou menos. Ai, estraguei. Isso aqui vai vir aqui dentro. Eu ia fazer verde. Mas aí eu liguei o p... E tá rosa. É isso. Com esse rosa. Tava pensando se eu não podia usar ele aqui também. Mas aí eu tenho medo de ficar feio, sabe? Deixa quieto. Vamos deixar baixo. Daí eu peguei dois negocinhos pra colar aqui. No momento, tá seco. Vou desenhar com o delineador branco, então. Que também é o Duraline da Inglot. Fugiu um pouco do da Mari Maria. Eu acho que por enquanto é isso. Posso tentar pôr um delineador branco aqui no meio. Em vez do rosa. Ai, é. E vou colar uns papelzinhos aqui de unha que eu cortei ontem. Nesse e nesse. Gente, quão difícil é pegar esse papelzinho. Ai, não sei se eu colo eles aqui em cima também. Pra dar uma disfarçada na cagada que eu fiz. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Isso é menina mega atrasada colando o papelzinho na testa. Mas é que assim, eu não vou terminar a maquiagem em casa. Porque eu não quero sofrer o ódio de Rafa Diaz. Então eu tô levando tudo na bolsa pra terminar lá. Tipo contorno facial, colar pedrinha, cílios. Tudo que eu consigo fazer lá, eu vou fazer lá. Vou sair com esse look de casa. Mas mostro o look pra vocês finalizado. Vai dar tudo certo. Orem por mim, irmãs. E vamos. O look final ficou assim, ó. Um pouco medonha. Tudo bom. Mas deu tudo certo. Eu colei os face laces do Duke, ó. E é isso. Ó o look. Tudo bom. Ai, vou mostrar o da Lorelai. Ela tá o próprio globo de luz. Deixa eu mostrar a sua make, Bi. Tá linda. É o olho preto. Tá básico. A vovózinha é básica. Vou ajudar a vovózinha a tirar o casaquinho. A Lidiane veio basicinha. Muito básica, menina. Muito básica. Roupinha bem simples, que ela fez na cola quente, gente. Tudo de cola quente, menina. Eu sou da trabalhada no E.A. E meu Deus. Tem que vídeo no YouTube ensinando. Tem, completo. Vou deixar aqui embaixo. Ui, que sim. Tá a Nathalie na aromaterapia. Olha o look dela. É, vetiver, limão e canela. Aí ela tá com uma perna de Angelina Jolie, ó. Sensual pra caramba. Tá aqui revelando pouco em cima. Mas tudo embaixo. E o dread cachata. Deixa eu ver a... É. Deixa eu ver a make. Agora dá pra mostrar. Ai, que linha linda, Karen. Ai, minhas unhas. Gente. Derretida. Foi tirar o escoito do forno. Sim, me queimei um pouco. Gente, a make e o look dos meninos. Olha. Nossa, eu quebrei o cenário. Meu Deus, mas mostra a sua make. Impecada. Coit, bye coit, menina. Sigam o coit nas redes sociais. Ai, para de fazer publi no meu vlog. Não consegui pegar no chão. Não consegui pegar. É, se amarra toda. Agora fica aí, ó. A bombonzinha. Chega para todos. Estou gravando os bastidores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma